O dia de passagem já caiu um... Aqui? Aqui. 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 Porque eu sou magrelo, nem vou anabolizando, eu fico forte. Um magrelo fazer se eu tivesse outro magrelo. Ele se vai lá, mas não foi uma garrafa todinha. Aí, ontem ele ia querer ver lá na frente. Ó, Vitória. Eu tava com a torre de fugir de trabalhar lá também. Vitória, tem uma tarona ali com a torre, não. O que não pode?